Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Tirar teu fôlego com minha fé E te adorar Versão exclusiva, melodia Jesus, tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer no frio o coração Vem com teu amor Abraça-me, abraça-me Cura-me, cura-me E hoje Hoje Toca-me Toca-me Diga comigo Vem sobre mim Com teu manto Reina em mim Com tua glória Pois ao teu lado É meu lugar É meu lugar Aleluia 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 Toca-me Toca-me Nosso coração Vem sobre mim Com teu manto Quanto a presença Vem com teu fogo Senhor Sobre nós Pois ao teu lado É meu lugar Aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL